Tô fascinado nessa menina Jeito de princesa, olhar que hipnotiza E se eu sou louco, ela é mais ainda É por isso que a gente combina Eu vou com ele, ele vem comigo Vamos dar um perdido, encostar ali no cantinho Roubou meu coração, ouvindo essa canção Eu e ele, ele e eu, é muita emoção Eu vou com ela, e ela vem comigo Vamos dar um perdido, encostar ali no cantinho Roubou meu coração, ouvindo essa canção Eu e ela, ele e eu, é pura emoção Chamei no probleminha, convidei essa dona Hoje ela vem, no banco do meu carona Passou batom vermelho, deixando a sua marca Ela sabe que é gata, onde chega ela arrasa Não tem como não notar, linda toda tatuada O vestidinho curto, salto alta, a nave é baixa Eu tô de boa com ela, sempre chamando atenção Rolê apenas começou, eu tô pra curtição Tô fascinado, nessa menina Jeito de princesa, olhar que hipnotiza E se eu sou louco, ela é mais ainda É por isso que a gente combina Eu vou com ele, ele vem comigo Vamos dar um perdido, encostar ali no cantinho Roubou meu coração, ouvindo essa canção Eu e ela, ele e eu, é muita emoção Eu vou com ela, e ela vem comigo Vamos dar um perdido, encostar ali no cantinho Roubou meu coração, ouvindo essa canção Eu e ela, ele e eu, é pura emoção Noite maravilhosa, nesse céu estrelado Eu e ela, com ela, sempre lado a lado Vamos junto as estrelas, caminhando nesse céu Vem aqui minha linda e prova do meu mel Cada minuto com você, eu sinto prazer Cada minuto com você, me faz enlouquecer Eu quero só você Eu quero só você Tô fascinado, nessa menina Jeito de princesa, olhar que hipnotiza E se eu sou louco, ela é mais ainda É por isso que a gente combina Eu vou com ele, ele vem comigo Vamos dar um perdido, encostar ali no cantinho Roubou meu coração, ouvindo essa canção Eu e ela, ele e eu, é muita emoção Eu vou com ela, e ela vem comigo Vamos dar um perdido, encostar ali no cantinho Roubou meu coração, ouvindo essa canção Eu e ela, ela e eu, é pura emoção Eu e ela, ela e eu, é pura emoção Eu e ela, ela e eu, é pura emoção